O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e irmã. Jesus, neste Evangelho, nos convida a priorizar as coisas de Deus. E priorizar as coisas de Deus é fazer tudo conforme a vontade de Deus. Mas para isso é preciso uma vida de oração, de intimidade, para entender, para compreender e também para ter forças para fazer, colocar em prática o projeto de Deus. Maria sabia muito bem disso e por isso fica ao lado de Jesus. Não porque era preguiçosa, não porque não queria trabalhar, mas porque vê que antes de fazer qualquer coisa é necessário a oração. Jesus, em outro momento, vai dizer assim, Sem mim nada podereis fazer. Esta palavra, Marta, Marta, serve para todos nós, quando muitas vezes temos tempo para tudo, menos para rezar, para ir na igreja, para escutar a voz de Deus. Hoje, sim, o Senhor nos alerta, não para que nós deixemos os afazeres do dia a dia de lado, mas para que a gente trabalhe dia a dia, sabendo que o Senhor está ao nosso lado e para que o nosso trabalho dê bons frutos, é necessário invocar a presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém.